e fala rapaziada beleza mano o segundo vídeo é esse aqui da viagem para João Pessoa o primeiro provavelmente deu erro velho no áudio professor Ipiranga e aí bora vou ficar lá no posto vou ficar lá no posto um pedaço show com certeza bora e agora aqui a saída da cidade uma pessoa a gente tá indo com destino a natal todo mundo se organizando a tranquilidade e o calor meu amigo tá de matar até tirei a luva de de couro tocou só com a segunda pele que tava demais tava sua na mão demais velho tá doida deixa a moto aqui aquecendo aqui já tá tá aqui com os cheios enfrenta praia os barquinhos lá no mar meu amigo final de semana só de boas eu acho que não vai tá chegando natal e por volta de 18 19 horas e aí vocês sabem né rapaziada moro no interior então ainda tem estrada da capital natal para o interior bom então tem que percorrer um percurso ainda mais do que essa rapaziada aqui ó grande miguel pegar uma sombra aqui porque tá demais meu amigo de balaclava tudo equipado você já tem noção rapaziada quando você para é muito quente você fica suado sem por cento literalmente 60 que o suor escorrer totalmente vai suas pernas suas costas vai complicado olha aí os momentos dos motocas vai massa demais mas quando você tá andando rapaziada o vento né alivia bastante mas parado aqui mesmo na sombra só é doido tá gravando tá gravando tá gravando tá gravando tá gravando então bora lá partimos partiu em o pessoal destino natal em rapaziada a calma 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 aqui é local aí de passeio datas pessoas ficam 8 aí caminhada tal tem aqui na marciota Depois eu vou trazer o número exato Pra vocês aí De quantas motos vieram hoje Mas foi em torno de 30 motos Meu amigo, o passeio foi muito top Saída de Natal Passamos por Senna Passeio de Balsa Almoço, restaurante, cezinho top Meu amigo Só sucesso E agora o retorno Esperar a galera aqui agora Saída da via Que é melhor, né papai Tá faltando quem Tem muita moto ali atrás, velho Muito massa, de verdade Acho que eu já falei pra vocês Nunca tinha Feito esses passeios assim De motocanada, de grupo Em grandes grupos E bem organizado como está Então Nova experiência Professor já passou Então Podemos ir, hein A gente vai sair com destino aqui Pra Natal E a gente vai parar Num posto aí de gasolina Primeiro posto Depois de João Pessoa Deixa eu fechar aqui a viseira Pra melhorar O sol tá rachando E um grupo vai Diretamente pra Natal E outro grupo vai Ficar no posto Tomar um sorvetezinho ali e tal Trocar uma ideia E esperar o sol baixar E pegar destino Eu vou ficar Um pouco lá no posto também Deixa eu ver se tá gravando aqui Se tá com o microfone ativo Porque da última vez Já sabe, né Aí eu vou ficar lá no posto Com a rapaziada São momentos, né Que a gente Coleciona aí pra vida Então vale a pena E amanhã É dia de trabalhar Então tem que aproveitar O dia de hoje Completamente Mano, tem uma Uma Kawasaki aqui Uma Ninja verdinha Meu amigo É linda demais Essa moto, velho Os caras acertaram Nesse verde da Da Ninja, meu amigo Acertaram acertando Porque é muito linda Chama muita atenção De verdade Todas são bonitas Mas a verde, velho Moral De verdade Então é isso, rapaziada Estamos aqui no passeio De Natal pra João Pessoa João Pessoa Natal Cerca de 30 motos aqui Passeio bem organizado Todo mundo organizado Como vocês podem ver A gente tá Uma fileira assim Uma fileira não Como o Zig Zag Expliquei no vídeo anterior Mas provavelmente O áudio bugou Mas daqui é por questão De segurança também Visibilidade do piloto E etc Rapaz Essa R3 aí anda Mas tanto que anda Ela bebe Demais Mas é muito bonita R3 não Essa daqui é MT-03 R3 é Ela sendo carenada Vocês viram ali A segurança Que o amigo Proporcionou Aos motocas Parou o trânsito Mesmo Pra geral Passar E a galera Não entende A gente é um grupo Então Tem que todo mundo Passar E a galera Ficou Buzinando ainda Vai entender, né Por conta de 10 segundos O cara Buzinar, velho Paciência Paciência Caramba, velho Olha quanto equipamento Essa moto tem O cara Praticamente Tem a casa Em cima da moto Muito massa Você vai pra qualquer lugar Do mundo, velho A moto Toca desse jeito Aí Agora tem que ter A habilidade, viu E saber também Distribuir o peso dela Porque Esses alforges Aí Tem que estar Com o mesmo peso Né Ambos os lados Pra não causar Um desequilíbrio E fora que você Tá acostumado A andar com a moto Sem, né Geralmente E como você coloca Você tem que estar ligado Que o tamanho Da moto Aumentou, né Literalmente Então pra fazer Curva Pra estar Do lado De outro Motor Enfim Várias coisas Aí você tem que levar Em consideração A isso Rapaz Só passa Quem sabe Aqui, viu Olha aí O esquema Que os caras Fazem Muito organizado Muito De verdade Aí Dá gosto Né Papai Eu quero participar Tava com vontade De andar Com a galera De velocidade Livre Que eu expliquei Em outro vídeo Mas provavelmente Falhou Né O áudio Não sei ainda Mas eu aposto Que sim E vieram Três grupos Um grupo Que anda De 80 A 100 Outro De 100 A 120 E outro Que é Velocidade Livre Ou seja Quem tiver Punho Meu amigo Pode empurrar Pode arrochar E na frente Como eu quis Vim pra aproveitar A viagem Eu vim No grupo 2 Que é o grupo Que anda Em média Velocidade Não conhecia A pista É um dos fatores E também Queria aproveitar Não queria Estar prestando Atenção Só na pista Queria ver A paisagem E também Ter um cuidado A mais Na pista Porque quando você Vem em alta velocidade Sua atenção É totalmente Pra pista E a gente Fez esse passeio Aqui pra Aproveitar O final de semana E não pra Pra competir Opa Vamos lá Vamos lá Pra direita Muita calma Nessa hora É muita moto Acho que ele não vai Precisa fazer O esqueminha De parar Todo mundo É isso aí Bora Para andar Vai Dá pra acelerar Um pouquinho Aqui Será Eu acho Que não Mas 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 O que der Pra andar A gente Anda Né Rapaziada E aí É um recado Pra você Que tá Assistindo os Vídeos Tá curtindo Assistindo o canal Mas não Tá inscrito Eu tô Olhando as Estatísticas Do canal É de graça Velho Aperta o Botãozinho De se inscrever Curte Os vídeos Comenta Pra dar O engajamento Aqui E crescer Nosso canal Crescer Nossa família Aqui Radarzinho De 50km Passando A 40km Sem dor De cabeça Passou Do radar Tchau Filho Aqui no meinho Olha Que gostoso Toma Opa Cuidado Com o motor Meu amigo Vacilou Toma Semáforo Aberto Meu amigo Nada melhor Olha o mar De moto Que lindo Que lindo Muito massa E pensar Rapaziada Que Pouco tempo Atrás Eu estava Na outra Perspectiva Estava Do outro lado Ali Como as pessoas Olhando E muitas Admirando Eu Não preciso Nem dizer Ficava Babando Ficava Sonhando Entrar No lugar Que eu estou Hoje Então Só gratidão Sucesso Sucesso Demais Quem Puder Contar No vídeo Quantas motos Tem Deixa Nos comentários Que eu Acho Que tem Bastante Tem Muita De Verdade Chama Eu estou Só acompanhando Aqui Rapaziada Porque eu Não sei O caminho De volta De cabeça Deve Olha só A galera Lá Na frente E tem Uma galera Atrás Que massa Não tem Melhor Para a formação Todo mundo Junto É o que Há de se Fazer Rotatórezinha Aqui De boas Vai ter Uma reta Será que Alguém vai Puxar Vai Com certeza Será que Tem radar Que sensação Rapaziada De satisfação De prazer De estar Nesse momento Aqui E compartilhando Com vocês Aqui Voando Baixo Aqui Muito Bom De verdade Tem um R3 Também Aqui Ano 2021 Da Monster É com O grafismo Da Monster Muito bacana Muito bonito Eu perguntei Ao amigo Ali Que eu não Era Pensei Que era 2023 Mas É 2021 Muito Bonita E já Sabe R3 Anda Muito Bebe Muito Bebe Mais do Que essa Daqui Viu Em relação Comparação Opa Opa Buraquinho Então Eu vou Seguir Aqui Com vocês Rapaziada Eu vou Seguir Aqui Até Lá no post Onde a gente Vai Ficar E Provavelmente A Bateria Da GoPro Da Insta 360 Vai Ter Acabado Já Então Fica Aí Com A Gente Enquanto Durar Aqui Pra Ver Até Onde A 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 Show Sucesso Demais Quem Sabe Faz Ao Vivo Curvinha Uma Curvinha De Levezinha Olhou Pra Onde Quer Ir E Vai Dobrando Confia Olhou Pra Onde Quer Ir Vai Olhou Pra Onde Não Quer Ir Ou Caiu Ou Saiu Da Pista Simples Simples Demais Ah Mano O Sinal Vai Fechar Ali Porra Bicho Tá Bom Tem que Aproveitar Cada Momento Tem que Aproveitar A jornada E Não Resultado Parou Confiou Neutrozinho Aqui Chama Abriu Aqui Um pouco Pra respirar Aqui Tá Fudido Aqui Viu Outra Que Pare Vai Fechar Ou Vai Abrir Já De Novo E Bora Só Bora Caramba Passou Um Formula 1 Aqui Foi Vocês Escutaram Meu amigo É Meu amigo Quero ver Só Essas Filmagens Que Os Caras Estão Fazendo Teve Drone Meu amigo Tem um Bocado De Cara Que Concha 360 Só O O O O O Olhou Pronto Que Aí Já Sabe Né Ó Vou Até Fazer Mais Aberta Olha Pronto Que Aí Pezinho Na Ponta Do Pé Na Pedaleira Olha Pronto Que Aí Dobrou Foi Simbora Olha Aí Olha Aí Merda Olha É Rapaz Tem que Estar Esperto Se não Estiver Esperto Meu amigo É Chão Chão Com Certeza E eu Acho Que o Cara Esqueceu Piscar Ali Ligado Vem carro Vem carro Vem carro Vem não Vem moto Então bora Chama Agora Como é Que eu Vou Pegar Essa Escava Sabe O que É Que eu Vou Fazer Vou Chamar Né Chamei Chamei E busquei Chamei E busquei Tá achando O que Esqueça Esqueça Tudo Isso não é curva Não Isso é reta Bora Buscar A gente ficou Pra trás Por conta Do trânsito Bora Buscar Meu amigo Essa Escuta Essa Escuta Aranda Viu Depois Eu vou Perguntar Que modelo É Essa Danada Aqui A onda Viu Bora Filho Bora Acompanhar O grupo Pegou Entrou Sem dificuldade Acredita Rapaziada Que eu Sempre tive Muito receio De fazer Isso que Eu faço Hoje Então A técnica A prática Ela supera Muitas dificuldades E claro Não sei De nada Sei O mínimo Do mínimo Então é por isso Que cada vez Mais eu Estou fazendo Cursos Indo Buscar Cursos E andando Com a galera Que sabe Só assim Você consegue Aprender Mais e mais E claro Tem novas Experiências Andar O mundo Conhecer Coisa Nova Cair no buraco Agora Chega Deu na alma Que tristeza Essas emendas De pista Acaba Viu Com o cara A coluna Fica Só uma mão Porra Proposto 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 Hein Poxa Não era Que não Pensei Que era Passa Passa Filho Acho que Alguém Errou Aí todo Mundo Foi Não vi Nem de Contrar O radar Puta Que pariu Chama É É É É É É É É É Vacilou Cabe E rola Tem boquinha Não Veio Pra cá Punto Ataco Tchau Olha Olha pra onde quer ir Bundinha Pra trás Cuidado com as motos Menorzinhas Aqui Pra dar merda Rápido Pra esquerda Cuidado com o radar Cadê esse radar Meu irmão Acho que tá ali na frente Hein O foda de estrada que você não conhece é isso Você não sabe Onde encontrar o teu radar Mas a galera tá passando Eu vou acompanhar Levar uma multa Meu amigo Pelo menos já estreia na carteira Muita atenção Rapaziada Muita atenção Muita atenção Nessa hora É trânsito É velocidade Meu amigo Pode ser brincar não Mas essa galera Tá indo sem a russa É Ah Tá ali Essas emendas de picha Aqui meu amigo Tá fudendo comigo Puta Que pariu Meu amigo O que eu não quero É ter mais gasto Tu é doido É Multazinha dessa aqui 300 conto Eu acho Aí foda o cara Radar A galera tá sinalizando Que é radar Então Vamos de boa Depois dele a gente Mete e pia 60 69 De 80 Tá ótimo Agora já sabe né Acho que curva Zinha gostosa Confia Olha e confia Porra Olha e confia Olhou Confiou Já era Agora teve medo Teve medo Meu amigo Já era Se perder Na curva Já era Olha Baixou aqui Olha Olha Desnível Na curva Aqui Foda Desgraça Puta Que pariu Puta Meu amigo Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Minha bunda Desse jeito Aqui Viu Puta Que pariu Deixa quieto Olha Uma curvinha Dessa aqui Suaveira Braço Relaxado Olha pra onde quer ir Opa Uma emenda Dessa Meu amigo Aqui Pra moto Ximar Tu é louco Olha Eita Porra Meu amigo O cara Tá levando Uma garrafinha D'água Na moto Puta Que pariu Ah é uma moto Mais não É a segunda Casa Opa Sinalzinho Aqui Vamos De boas Outra Emenda Toma Toma Na coluna Toma 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 Chama Papai Chama Aqui Bracinho Leve Tem que pilotar Meu amigo De boas Se tiver pilotando Estressado Tá errado Bracinho Leve Seu braço É amortecedor Também Porra Olha Toma Meu amigo Que fedor De pão Silga Puta Que pariu Tchau Muito massa, velho Não tô falando tanto, rapaziada Porque Alta velocidade Muita informação Tô olhando pra paisagem Que é muito lindo E é foda, velho É um vacilo E é chão Sapa É um vacilo E é um vacilo E é um vacilo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.